Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo hoje eu trago para vocês justamente por ter sido já anunciado o desafio sobre rodas Que vai trazer oportunidade aos players de estarem conquistando o seu tanquinho Na verdade o primeiro Premium Tier 8 com rodas que vai estar entrando junto a esse desafio Na verdade o desafio vai estar iniciando em 21 de Fevereiro e são 14 dias para você completar aqueles 10 níveis Basicamente como foi nos desafios tanto o britânico quanto o italiano Então é claro que se você não conseguir completar as 10 etapas pelo menos você vai conseguir um belo desconto E falando um pouquinho do tanque, o tanque é uma delícia de jogar porque ele tem um perfil bem baixo Para quem não upou ainda a linha, não chegou no Tier 9 nem no Tier 10 é claro Ele com certeza vai ser aí a porta de entrada do Hightower dessa linha Então vai te ajudar bastante caso você opte em estar seguindo aí essa linha Eu trouxe essa partida, no caso ela veio antes do patch 1.4 Estou jogando aí na conta xerife, no caso os criadores de conteúdo possuem aí Quem tem a conta de xerife possuem a opção de você estar jogando ainda com o tanque Então na minha conta pessoal não tenho mais ele, acredito que a gente vai estar recebendo isso aí de volta em breve Falando um pouquinho aqui da partida, vocês viram que o primeiro scout, sim, sempre muito agressivo Aproveitando aqui o Highway, aquela posição que fica ali no meio de mapas Geralmente ficam ali aquelas CDs onde estava a Su-130 e estavam ali também outros tanques Tem três artilharias, isso é um risco muito grande para eu estar tomando tiro E ao mesmo tempo fica fácil para a gente poder estar ganhando aí, no caso, os pontos de assistência A partida foi uma partidazinha bacana porque, eu não sei se vocês chegaram a perceber Eu comecei em uma ponta do mapa e já automaticamente troquei para outra Isso aí vale levar em consideração que o tanque você consegue aí na velocidade cruzeiro, né? Se eu não me engano, que é chamada, você consegue atingir 80 km por hora E você consegue esses 80 km por hora tanto para frente quanto para trás Quando você vai manobrar com esse tanque sem esse modo cruzeiro É bem complicado de você controlar o tanque Então, se você estiver em uma alta velocidade, para você fazer curva vai ser muito complicado Mas, para você fazer aquele círculo da morte que geralmente você faz aí com os veículos que estão isolados Isso aí vai te ajudar bastante Mas, conforme eu falei, para você estar andando direto sem isso Fica muito complicado para você controlar Principalmente dependendo do tipo de terreno que você pega Você vê que eu voltei daquela posição Inverti, fui para o meio do mapa Tentei fazer o scoutzinho ali E já estou saindo, por quê? Estou jogando a conta xerife, estou jogando com o levezinho Então, a chance de eu terminar sendo iolado pelo time inimigo é muito grande E é claro que eu não queria dar esse gostinho Eu queria conseguir o máximo dessa partida E até o finalzinho, eu acredito que vai valer a pena aí vocês estarem assistindo Com certeza E referente ao desafio, conforme eu falei, vale muito a pena Corra atrás, separe aí os seus diazinhos E diferentemente dos outros As missões por maestria Que não são aquelas que você faz a partir do tier 6 E antes era só com o tier 10 Dessa vez você vai conseguir fazer também com o tanque do tier 9 Então vai aumentar aí bastante a possibilidade De você estar utilizando alguns de seus tanques favoritos E estar conseguindo o êxito nesse tipo de missão Agora, outra parte engraçada desse vídeo Porque eu estou aqui nessa moita E vou ficar bem quietinho No caso, o Panhard Ele só vai ter aí Ele só vai perder Na verdade Em questão de camuflagem Para o Elk Even 90 Mas, como vocês sabem A visão dele é terrível E se você comparar a visão dele com a do Elk O Elk tem 380 de visão Enquanto que esse aqui tem 310 Então, com certeza Se um Elk Se você expotar um Elk Ele já te expotou antes Devido a esse fator de camuflagem É lógico que você vai levar em consideração aí Tuas skills O que que tu vai estar utilizando Ou não Mas 70 metros de diferença É muita coisa para um alcance de visão E esse tanque Realmente não é para você ficar parado Eu na verdade estou parado aqui Porque se você for reparar Não teria muito Para que eu estar avançando Lá para o outro lado Eu ia estar perdendo o cover do meu time E o meu time não ia estar Conseguindo me acompanhar De maneira alguma Se vocês olharem aí Tem essa FV à esquerda Tem o projeto E tem essa E-1000 no meio E lá atrás Tem na nossa base Aquelas CDs Camperando Fora as artilharias Uma outra coisa Que eu queria estar falando aí Com vocês Anunciando No caso Depois eu vou estar fazendo Um vídeo específico Eu estive conversando Bastante com o Brad E surgiu essa ideia Da gente poder estar ajudando Cada vez mais pessoas Na comunidade Fazendo o que? Qualquer tipo de dúvida Que vocês tiverem Referente a tanque Tanto do que for postado Nas partidas De replay Ou Vídeos que forem exibidos Por mim no canal Como qualquer outro tanque Vocês podem estar perguntando Que o Brad Com certeza Vai Vai Saber Te ajudar De alguma maneira Para quem não sabe O Brad Para mim aí É um dos caras Que mais conhecem A respeito da parte técnica Do World of Tanks Hoje em dia Ele está Meio paradinho Mas com certeza Está sempre acompanhando E Eu tenho certeza Vai ser um prazer Poder estar ajudando A comunidade Mesmo Sem estar Jogando Direto Mas eu acho que logo mais Ele vai estar voltando Com força total Vamos ver o que o Botico Vai estar aprontando As lives Vocês sabem Que eu dei um tempo Com a questão das lives Para mim está bem complicado Está fazendo live direto No canal E eu optei É claro Em estar fazendo Os vídeos E com isso Consegui fazer aí Um foco melhor Em coisas que podem ser úteis Para a grande maioria Dos inscritos Partidinha Partidinha aqui Se vocês olharem Agora voltando A falar um pouco Da partida Vocês verem Eu troquei Da munição A PCR Para a munição HE E olha a diferença A velocidade da munição A PCR Desse tanque É absurda De 1300 É uma velocidade Muito boa A penetração Se eu não me engano É de 180 Enquanto que a da Hit É só de 220 A velocidade da Hit Eu não vou saber Te informar Não me lembro Eu acho Eu acho Que a velocidade da Hit Gira em torno De 800 Ou 850 Eu acho que é 850 A velocidade da Hit E a PCR Apenas De 1300 metros Isso é muita coisa E a HE Desse tanquinho Conforme os outros Já possuem Você tem uma Tem uma penetração De 75 mililitros Isso aí vai te ajudar Bastante Em estar batendo Em veículos Que no caso Não tenham Tanta armadura E foi isso Que o Titio Tentou fazer Ali com a Scorpion Pena Que eu não calculei Não fiz o lead Target direito Tem uma diferença Absurda É claro Na velocidade E agora Voltando para a partida Aquela parte Que o Titio Mais gosta Que é fazendo o que? Dando um olá Para todas as artilhas Do time inimigo E acredite Esse tanguinho Para a artilharia Pegar ela Na shotgun De frente Assim Fica Muito complicado A religião Vai ter que ajudar Muito o artilheiro E você vê aí O Titio Conseguiu já finalizar Uma Vai finalizando A segunda E depois A gente vai Começar a brincar Com a terceira O reload Entre clip Do tira entre clip É de 1.5 segundos E o reload Do clip Se eu não me engano Só 9 segundos No caso Contudo Dá uma boa melhorada Então Titio Consegue aí Brincar E finalizar As três artes E agora O que vai acontecer? Titio Fez um fake Ali que ia para frente Voltou Já liguei aqui Meu modo cruzeiro E terminei Sendo surpreendido Por esse T10 Que vai estar aparecendo Logo mais E Titio Vai dar uma barbeirada Agora Não adianta passar Isso também é muito importante Pessoal Você não consegue Atravessar essa linha Se você nunca tentou Esperei aqui O double brush Tem o tirinho T10 Agora já sabe Onde eu estou E eu tenho que meter o pé E olha só A infelicidade Do destino Vou correr aqui Para culpa Minha HE Mas O T10 Termina me finalizando Então meus queridos Esse vídeo vai chegando Aqui ao final Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like E participem aí Desse evento Que com certeza Vai valer muito a pena Um abraço para vocês E até mais Pessoal